Oi, gente! Hoje eu vim falar aqui, eu tô em outro lugar, né? Vocês notaram, sobre esse livro aqui, muito interessante, A Morte na Visão do Espiritismo, do Alexandre Caldini Neto. Eu fiquei completamente feliz lendo esse livro, porque, assim, ele fala do espiritismo e de coisas básicas, até o começo do livro, assim, sobre coisas básicas e até achei meio chato no começo. O final do livro começou a me encantar e tu lê ele bem rapidinho. Ele não é fininho, fininho, mas tu lê ele bem rapidinho. E os tópicos dele é Por que tememos a morte? O que acontece no momento em que morremos, sofremos? Ao morrer, pra onde vamos? Reencontraremos os que amamos e já morreram? O que diz o espiritismo sobre a eutanásia, aborto, suicídio? É super importante as pessoas se esclarecerem sobre esses assuntos. Existe morte prematura? Como lidar com a dor da culpa, do remorso e da saudade? É adequado perder mensagens daquele que morreu? Isso é bem interessante. Como rezar pra quem morreu? Como consolar alguém pela morte da pessoa amada? Esse livro toca em tópicos que a gente tem bastante dúvida e, ao mesmo tempo, são perguntas, assim, até banais pros espíritas, mas que a gente fica na dúvida, né? E ele é muito importante pra alguém que tá procurando algum esclarecimento, ou pra alguém que perdeu alguém recente também. Ele mostra bem as coisas, assim, ele vai ajudar vocês a terem um esclarecimento melhor. E, então, esse livro aqui me ajudou bastante, porque eu perdi parentes. E ele ajuda bastante a terem um esclarecimento quanto ficar rezando, pedindo pra ver a pessoa, ou ficar rezando, pedindo coisas pro espírito, mas não é porque a pessoa morreu que a pessoa virou santa, como dizem, né? Então, ele fala tudo sobre os suicidas também, assassinos ou abortos, o nenês que morre muito cedo. Então, eu achei bem interessante. Eu sou espírita, pra quem não sabe, sou entusiasta dessa maravilhosa filosofia, essa essência de vida, que é fazer o bem pro próximo. Então, tá aqui o livro, que é da minha tia, que eu achei fantástico. E aí E aí E aí